Chegou o dia de raidar, finalmente aquela maldita torre das sentinelas, tem cara raidando aqui do lado da minha base, tropa, o cara é maluco, vou me equipar rapidamente, vou voltar correndo, na corre que o alfa tá chegando aí, seu bosta, e agora que eu tô com pressa, é tudo atrasa, tropa, ô meu Deus, eu poderia ter saído já equipado, ô, mas se eu soubesse... Acelera, vamos, portinha, abre, portinha, rápido, vamos me equipar, cadê minha roupa, capacete de aço, peito de aço, luva tática, cadê, cadê a camiseta, calça, rápido, eu tô com pressa, meu Deus, só me tudo, você não enxerga nada quando tá com pressa, a granadinha, por que eu joguei granada foda, dá pra triturar, se caso eu não vou usar, né? Meu Deus, cadê minha cara que tava equipada já, cara, cadê minha cara, aqui, achei, boa, vambora, tropa, tô equipado, acelera bem Pelo tempo que eu demorei, pode ser que ele já até raidou a base, já entrou no outro servidor, já farmou, já deu wipe, meu Deus, já aconteceu tudo e eu tô aqui ainda tentando me equipar, mas e a vida? Eu desequipei porque eu tava, eu ia na triturada, triturar umas coisas ali, era pra pegar a peça pra comprar ela Ah, já, olha lá, falei, já raidou a filha da mãe, já tá indo embora, ó Oi, Platina Oi, vem, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, morre, seu bosta Libera dano, libera dano, acerta um tiro, pelo amor de Deus, fica parado, Platinha, você não tá vendo que eu tô errando os tiros? Quando o Alpha tá errando um tiro, Platinha, você é obrigado a ficar parado, velho Ah, já chegou na base dele, acho que é dali a base dele, tropa É aqui mesmo, ele tá aqui dentro, ó Acelera, acelera bem, acelera muito, usa kit, acelera bem Acelera muito, acelera Galera, já voltei lá na base, já sabe, né, tropa Eu, ó, libera, libera, libera dano, morre, vou botar Respeito, ó, foi bem Já voltei lá na base, vou voltar lá na base Vou só ver se tem um jarvan do raid passado aqui, galera, ver se tem algum luxo de raid aqui Nem madeira pra fazer jarvan Tá, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou fazer o jarvan e depois eu vou lá na Na base militar, vou jogar um missi MLR na base dele aí Vambora Vamos suleirar, bem Platininha morreu aqui, ó, Curioso, cadê você, Curioso? Cadê você, bem? Nossa, será que foi esse peladinho que morreu? Não é possível Ai, pior que foi o peladinho, peladinho safado Pior que a Sentry ganha, eu achei que tava full porque a Sentry ganha Deu um, sei lá, quatro tiros pra matar e mais um pra finalizar ainda Eu tô indo lá na base militar agora, vou jogar missi MLR na base do Platinal Ali já marquei a base bem certinho em cima E vamos lá, bem, acelera Platinal Cuidado, viu? Vai cair uns negocinho do céu aí pra você, tá? Presentinho pra você aí, Calabreso Acho que barulho é esse Ah, não Ah, mas a distância Mano, a distância que eu tô da base, galera Que isso? O L eu já ia jogar fora igual Na verdade, eu ia abandonar o L, né? Porque Eu vou dar liberação quando eu sair daqui da base militar O L ia ficar aí pra alguém pegar, né? Então é bom que pelo menos não vai ficar pra ninguém pegar Pelo menos isso Ficou explodido Bom que explodiu perto da base militar Mas a pessoa só tem que andar uns 10km ainda pra chegar aqui Tá, vamos marcar nossa base agora Porque o raid vai acontecer, tropa É o pontinho vermelho Marquei bem certinho em cima da base dele Acho que ele tá bem em cima Ué? E agora? Tem dois círculos Ah, mano, que merda E agora, tropa? Qual que é o certo? O branco ou o vermelho? Ah, eu acho que é o vermelho É o que apareceu primeiro Por que que tem esse outro círculo na verdade, mano? E agora Agora ferrou E não tem como colocar os dois juntos É um Você mexe um, mexe o outro automático Ihuuu Lá vai, bem E eu farmei o dia inteiro Sabe merda Esses Miss MLR Só deu quatro, ó A sala vermelha não vem mais O Miss MLR, galera Farmei quatro vezes Acho que dez vezes eu farmei a sala vermelha E quatro vezes vem um As outras devem nem lembrar Acho que não veio também Porque é óbvio, né? Só tinha quatro na base Ihuuu Lá vem, bomba Ah, mentira, mano Era o branco, tropa Aí, tá vendo, galera? Como é que é uma merda? Mas o que eu falo, velho? Os caras deveriam fazer esse tutorial, mano Pra iniciante, velho Aí, eu farmei, cara Eu farmei quantos Meu Deus do céu Eu não gosto nem de lembrar, velho Quantas salas de cartão eu fiz Quantas vezes eu fui na base militar Pra pegar essas mundiças Desses Miss MLR Isso nem tanto Que é só fazer sala E fazer tudo militar É, difícil é Mas eu consegui fazer solo, né? Mas e o módulo de mira, cara? Três dias farmando Pra conseguir achar o miserento Do módulo de mira E ainda fui e perdi tudo Só porque não tem lugar nenhum No YouTube que fala É... Tutorial aí Se é... Não, o Rush também deveria falar, né, velho Explicar Esse branco aqui, ó É o que vale O vermelho é só pra enfeite Ele não serve pra nada Literalmente Pô, mas sacanagem, mano Nossa senhora Desanimo Agora me deu um desanimo, topa O tempo que eu farmei Que eu fiquei farmando Estes negócios Não, e eu tinha, acho, 28 Miss MLR na base Eu triturei tudo Pra pegar a pólvora Porque não tinha o módulo de mira Eu não consegui achar Aí peguei a base E caí em decay E achei o módulo de mira Aí comecei a farmar de novo O Miss MLR Engraçado Que quando eu tava precisando Depois que eu achei o módulo de mira É, eu tava pegando Os Miss MLR E aí eu comecei a farmar Sala E fazer estudo militar De novo Pra pegar os mísseis E não achava Mas só vinha Arma e De roupa De aço Mais nada É complicado Tropa Agora vou terminar De quebrar Com a arma, né Munição explosiva Sacanagem jogar Outro mísseis ali É jogar outra Outro foguete Meio complicado Pelo jeito eu não vou nem usar A IC4 Com os 8 IC4 aqui também Mas não vou nem usar não Vou usar a mesma arma Vou usar a mesma arma Pra quebrar não, grego Senão quebra a arma Poderia ter usado a mesma Dá na mesma Quebrar uma Eu tenho a outra Literalmente dá na mesma Eu não sei o que eu quis fazer É, a porta ali Desce certinho Vai sobrar Vai sobrar 8 IC4 Ainda vai sobrar Acho que duas roquets Nossa, mano Que do céu Eu nunca mais vou esquecer Galera Ó, meu Deus Eu lembrei do gritinho Aquele platinho Do vídeo de ontem, galera De ontem É, do ontem É verdade Antes de ontem Meu Deus do céu Cara Caramba Eu fiquei Nossa Eu perdi muito tempo Farmando Sala vermelha E o túnel militar E o túnel militar Pra pegar a missa MLR, mano Derrei tudo, cara Eu tô achando Que eu sou iniciante Vou ter que gravar Um vídeo de dicas Pra iniciante Não tem lógica, mano Tem tanta coisa necessária Que iniciante Deveria saber E não sabe Não tem como saber Só que também O rush é meio complicado Né, velho Poxa vida Eu poderia falar, né Igual eu falei pra vocês No vídeo de ontem, né A questão da A mesa de mistura Cara Na mesa de mistura Não fala nada Sobre fazer pólvora Na mesa de mistura E nem Muito menos Que fica mais barato Na mesa de mistura Não fala nada Sobre isso, cara Só fala sobre receita De chá Como é que um carniciante Vai saber disso, velho Nunca Jamais vai saber disso Ah, já começou a lagar Não é possível Que tem raca aqui perto, cara É só colocar a bomba Já começa Mas é O rush tá com esse probleminha De queda de FPS Não é nem ping, não É queda de FPS Ele aumenta o ping também, né Vai Do nada O ping vai pra 3 mil 4 mil Do nada O pior tá eu, galera Comprei a pasta termo Pra trocar do computador E eu tinha comprado Uma peça Com um amigo meu Do É De computador Uma peça de computador Pra ele E eu deixei O endereço Da casa dele, né Pra mim Pra quando eu comprar Essas coisas Já ia direto Pra casa dele Nem chegava aqui Senão eu tinha Chegar na minha casa Da minha casa Eu ia lá no correio de novo E mandar pra casa dele Lá do outro lado do planeta Na outra cidade Na cidade dele E aí o que que eu fiz? Coloquei o endereço dele Na cabum lá, né Que é onde eu compro as coisas Aí eu comprei Pra ir direto na casa dele E eu esqueci De tirar o endereço E colocar o meu de volta Tropa Olha o cara chamando Tropa ali E aí o que acontece? Comprei a pasta térmica Do computador Pra trocar Ah, vamos Será que eu acerto? Rapaz, acho que vai lá, hein Caraca, olha a queda, velho Meu amigo Olha, caiu nos pés da base É só acerto Tem que acertar no meio Pra assustar o cara Eita, pô Fui chamar a drop Agora vou tomar raid Acabou mesmo Ah, essa Ah, mas deu em cima Queria que tivesse dado no meio Eu acho que duas rocas Teria quebrado, né A parede O cara ia ficar louco Caraca, por que eu vou chamar drop Que merda E agora eu vou tomar raid Socorro Ah, mãe Tão me raidando aqui, ó Ah, ah Ah Toma na cara, seu bosta Platina Vambora daqui, galera Tá ficando de noite já Chegou uns caras pra dar a conta aqui, galera Eu acabei de ter parado de gravar Depois eu coloquei de volta Mas já tava tarde Mas já tá ficando de noite Vambora levar essa base Esse helicóptero Esse resto de loot pra base Acho que vai dar pra mim fazer 12 C4 aí Com o loot que sobrou Vamos sair e gastar loot, galera Infelizmente não tem mais base Pra raidar, galera No mapa Até a cada linha, né Do cara que chamou o drop Mas A cada linha vai Eu vou ter que gastar Muito mais loot Do que eu já tenho Eu tenho que farmar de novo Pra poder raidar, né Eu tenho que fazer missil É Rock de alta, né Pra poder quebrar cent Centri nela Meu Deus Centri nela Centri nela Deu 12 C4 Mais as 250 missões explosivas Que eu peguei daquele carinha de ontem Que eu matei ele Antes ontem E agora vamos procurar a base pra raidar Eu vou lá pro gelo Eu tô levando a roupa de ferro aqui também De aço Se caso eu achar a roupa no deserto Eu vou raidar pra lá Eu uso a roupa de aço Mas como eu tô indo pro frio No gelo Então eu vou Eu vou ir com o rasmat de frio mesmo Eu acho que até seu Aqui no gelo Que eu gosto de raidar a base É onde tem mais É sufuro, né Então geralmente os caras Farmam bastante sufuro Ah, esse aqui já tá caindo decay também Os que não foi raidado ainda Tá caindo decay Tá todo mundo abandonando Já tá no quarto dia do servidor Então é um servidor de uma semana Chega no quarto dia Não tem mais ninguém Ela tá todo mundo quitando O servidor que tava com 800 pessoas no começo Agora tá com 30 pessoas no servidor Então vai ficar chato Horrível É chato jogar Pra quem é iniciante Iniciante Tá começando agora É bom jogar em servidor assim Que daí você não fica Tretando da hora Morrendo, perdendo, luta Essas coisas Mas pra mim Já tô um pouquinho mais experiente Já não é legal jogar em servidor assim Fica chato Porque você quer PVP Você quer errar Essas coisas Não tem como E agora o próximo servidor Que eu vou jogar Como eu falei pra vocês Eu acho que eu vou jogar mais ruim Pra gravar um vídeo diferente Pra vocês aí Com um vídeo Que eu, né Um vídeo específico Pra vocês aí Não vou falar nada sobre agora Vai ver quando chegar o vídeo Só lembrando vocês também Que eu tô fazendo live agora Lá na Twitch, tá bom Vou deixar o link na descrição Do vídeo Corre, segue Eu vou falar na Twitch Plata A Bamba vai comer solto aqui agora Parece que não tá caindo decay, né Vamos ver Aqui no gelo até agora A primeira Ah, tá caindo decay sim A porta de ferro Tá tudo caindo decay Essa bosta Pelo menos essa Não foi raidada, né Porque geralmente A maioria que tá caindo decay Foi raidada E é esquisita Essa base aqui Ô, basezinha feia do caramba Meu amigo Que basezinha feia é essa Viu, troco Olha, tudo caindo decay Eu acho que foi raidada sim Tem umas que estão caindo Mais decay do que as outras Eu acho que foi raidada essa bosta Ah, eu vou gastar o loot aqui mesmo, galera Que dano Só vou gastar o loot aqui agora E daqui já era Não vou farmar de novo pra raidar não De jeito nenhum Se tiver loot daqui de raid Eu vou continuar raidando E agora o alfa tá com preguiça Só vou raidar com o loot dos outros O negócio é farmar só no primeiro dia Já vem aquele da conta Libera dano, libera dano, libera dano Vai atacar aqui, essa é a bosta Nem chega perto É, agora aprendi a jogar de a capa, tropa Aprendi não Só aprendendo, né Porque eu ainda tô Meu Deus do céu, pinando muito Mas pelo menos o recuo Já tô conseguindo jogar Uma arma que eu não consigo jogar ainda É a Python Ali esquece, tropa É pegar só pra rastreadora mesmo Só pra sentinela Nossa senhora Raidei justamente o teto da sentinela Nossa galera Olha isso Que merda Raidei justo o teto da porta Da entrada da base Meu Deus do céu Por que que não Poderia ser uma do lado Do loot pelo menos, né Teria que raidar mais uma Pra pegar o loot Mas Caramba, ajusta a porta da entrada Não, explode Não entende O que demora tanto assim Pra explodir, cara É bom Quando você tem que colocar Oito também Dá o tempo certinho A bamba A gente vai quebrar Na parede de steel Por exemplo Que é o 8C4 É 5 segundos Talvez não dá tempo Nem de você colocar As 8 ali Ela já começa a explodir Vai ter que ficar Meio longe O que eles acham chato demais É a bomba óleo Cara A bomba pediveia Fica falhando Nossa Que óleo Na bomba falha Foi raidada mesmo Cara Deixou só o resto de loot Fica cuidando que agora Os caras vão me dar contra aqui É capaz de Se sobrar do de raid Que eu não vou dar pra eles não Eu não vou entregar Restos de loot pra ninguém não Se quiser Vamos farmar Igual eu Os caras jogam em clã aí Jogam em squad Duel Trio Eu tô jogando solo Fica doando loot pra clã Sai fora Chega Querem loot Vão farmar É assim que funciona Não tem mais negócio de alfa Bãozinho não Pra ti não Quer loot Vai farmar Ai alfa Me dá uma arma Rapaz Não posso te dar uma arma não Mas a bala eu posso Toma aqui No meio da testa Quer uma arma Beleza A arma não posso te dar não Mas eu posso te dar bala Você quer? Tome Toff Bem no meio da cara Do platinal Ih rapaz Foi raidada mesmo Essa bosta É base bunker Esse aqui Quer dizer Bunker não O loot fica escondido Aqui na parede Acho que eu já vi Esse modelo de base O cara quebra Uma parede de palha Que fica Uma meia parede de palha É igual aquelas bases Que o VK faz O VK Games Você fica deslogado Dentro da base Aí você Você vai ficar off Aí você coloca a parede O meia parede E coloca o teto em cima Na entrada da base Coloca a cama pro lado de cima É isso mesmo Cai o teto Tá vendo Aqui eu raidei o teto No caso Mas é isso mesmo Olha lá A meia parede de palha Eu falei lá Aí você quebra a meia parede Olha Até o gabinete Tá quebrado Ou quebrou agora Eu coloquei 5 C4 É Eu acho que uma caiu E raidou o gabinete Vou nem pegar luxo não Essa mochila Vou jogar aqui Pra sumir o luxo Nossa senhora Foi raidada não Eu não sei porque Tem umas paredes Caindo Mais do que as outras Não entendi isso não De cair daqui Cai tudo ao mesmo tempo Tô ficando de noite Tô enxergando mais nada Meu Meu Deus do céu Pra vocês no vídeo ainda Tá O brilho aumentado Pra vocês enxergar Aí eu aqui Não tô enxergando mais nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou buildar ela Que agora eu vou Upar tudo pra steel Vou jogar minha mochila Aqui fora Aqui dentro Quer dizer E vou buildar aqui Vou trançar tudo Só pra steel Deixar nada aqui Esse loot que eu joguei Também Vai sumir tudo lá dentro Deu 3k E 500 De pólvora ainda Aí tem uma munição explosiva Que sobrou tudo Não gastei nada Vai ficar aí também E é isso galera O vídeo vai ficar por aqui Amanhã a gente continua Então um novo servidorzinho Valeu e tchau Obrigado Fui